Nós estamos aqui para trabalhar com um grupo de jovens hoje à noite. Muitos já não puderam chegar, não puderam vir, como estão meio enfermados, mas vamos orar e Deus vai trabalhar na vida de cada um. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos 119 e o 169. E logo após, então, eu quero chamar a Vitória para estar cantando o primeiro hino da harpa. E logo após o William e depois a Evelyn passa para adorar ao Senhor nesta noite com os louvores da harpa. Leamos então a palavra do Senhor que nos diz. Chegue a Ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a Tua palavra. Aleluia! Vamos pedir ao Senhor que a presença do querido e amado Espírito Santo possa se chegar até a nós nesta noite e que nós possamos entender a revelação da palavra sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Então, Luiz, Tu ora para mim, faz favor. Eu estou bem atacada da minha garganta, mas é somente renite, tá, pessoal? Não é nada de errado, tá? Pode ficar intranquilos, tá bom? Eu estou bem, tá? Oramos, Senhor Deus, amado Pai. Graças a nós te damos, ó Deus querido, por mais este rico privilégio. De poder estar à Tua casa, meu Pai amado, nesta noite, na viração do dia. Como o Senhor sempre, ó Pai amado, visitava Adão e Eva. Neste horário, Pai, temos a certeza, ó Deus, da glória que neste momento também, ó Senhor, na presença do Teu Santo Espírito, já está em nosso meio. O Senhor está aqui nesta noite, meu Pai amado, para abençoar, para guardar, para proteger, para, meu Deus do céu, derramar as ricas bênçãos do céu sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, meu Deus, da glória te pedimos, a Tua graça, Tua misericórdia, Tua compaixão envolvendo todo este povo. Meu Pai amado, o Senhor é bom pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, deu o Teu único filho para padecer por nós, e conhece bem o estado de cada um que aqui se encontra nesta noite. Tu conheces o caído, abatido, frustrado, e o Senhor é poderoso para mudar situações, virar o cativeiro, libertar o que está preso e levantar o caído. Em nome de Jesus, abençoa o culto desta juventude, Pai, que nesta noite irá trabalhar para o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa de uma maneira especial. Repreendemos toda a força contrária, todo o laço, meu Pai amado, meu Deus, querido armado, do nosso, meu Deus do céu, maligno e tentador. Quebramos na autoridade o nome de Jesus. Manifesta-se em nosso meio. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Cada vez Vencendo Em Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vencendo O carim que chama os prentes A batalha já solou Mesmo à frente do seu povo Multidões já conquistou Inivíduo em retirada Seu furor já demonstrou Vencendo Vem Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia 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 Glória, glória Aleluia Vencendo Vencendo Vem Jesus Glória, glória Glória, glória Aleluia Vencê-lo, vem Jesus E por fim entronizar as nações irá julgar Todos grandes e pequenos, hoje o risão descarará E os regrindos triunfões lá no céu irão cantar Vencê-lo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencê-lo, vem Jesus Glória, 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 aleluia 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 Teu Filho amado, pra ver voar, pra deixar o ar na cruz morrer. Por meus pecados, mas ressurgiu, reviso com o Pai estar. Por querer que vim, posso ver o amor. Por querer que vim, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. E meu Jesus, que vivo está. E quando em mim, chega a hora. Quem te acorde, vem o teu raiz. Sempre, então, terei glória. Terei glória ao meu Jesus, que vivo está. Por querer que vim, posso ver o amor. Por querer que vim, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. E meu Jesus, que vivo está. Amém. 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 Ei, Jesus, na rocha inabalável, Ei, Jesus, um homem comparável, Ei, Jesus, um Deus tão adorável, Ei, Jesus, o mal não temer, Ei, Jesus, a graça é infinita, Ei, Jesus, só lesão inaudita, Ei, Jesus, minha alma é bendita, Ei, Jesus, eu tenho salvação, Ei, Jesus, não tenho mal e a morte, Ei, Jesus, eu tenho salvação, Ei, Jesus, eu tenho salvação, Ei, Jesus, eu tenho salvação, Glória a Deus, em Jesus, nós sempre vamos vencer, se nós estivermos escudados e escondidos na palavra do Senhor, amém? Trabalho de jovens, então hoje é noite, estamos aí para trabalhar juntamente com eles, e eu quero pedir para o pastor estar fazendo a apresentação dos visitantes, e temos um dos preletores que se não chegar até as oito não vai ser possível estar, que é o irmão Joel, o irmão se atrasou, teve que vir buscar um remédio para a Rose, e não conseguiu, acho que não vão conseguir chegar a tempo, daí vamos colocar o pastor no final, então, né, e vai ser benção do Senhor, e um dos preletores, então, é o Ronael, e seria o Ronael e o Joel nesta noite, e logo após o pastor estar fazendo as apresentações, quero chamar a Cláudia, para estar cantando os sois bem-vindos nesta noite, não veio, Cláudia? Então, eu vou chamar a filha da irmã Liane, pode passar e cantar os sois bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Estamos felizes por mais uma sexta-feira, nós estarmos na casa do Senhor Jesus, amém? Amém. Trabalho de jovens, onde a irmã Raquel está trabalhando com eles, trabalho é deles, é eles que fazem o trabalho, aleluia, e é a Raquel que está ajudando eles, e eles ajudando a Raquel, amém? Quero agradecer o irmão Valmir também por estar ajudando nesse trabalho, que Deus venha abençoar e retribuir por todo o esforço também, e os demais irmãos também que têm ajudado, como o irmão Luiz, né? Que Deus possa abençoar todos que estão envolvidos neste trabalho, amém, irmãos? Que Deus abençoe a domaneia especial a cada um que aqui está nesta noite. Deus abençoe os pais que estão incentivando os filhos, né, neste trabalho de juventude, porque não vem me dizer que o jovem não se sente honrado quando o pai está do lado no trabalho dos jovens, amém, né? Então que Deus abençoe você, que fique sempre ao lado do teu filho até quando puder, amém, né? Deus abençoe a tia do irmão Luiz, evangelista ou encarregada da congregação, que está nos visitando, sua irmã também está ali, Deus abençoe em nome de Jesus, amém, né? Temos também o Senhor Livi lá atrás, Deus abençoe o Senhor Livi, se sinta bem na casa do Senhor Jesus. Eu acredito que até mês de março nós vamos batizar o Senhor Livi, se ele escapar dessa eu não sei, amém, irmãos? Amém? Aleluia. Temos também a esposa do pastor Cláudio nos visitando, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, e acredito que ela está abençoada, irmã Raquel, porque me deu um voto lá fora de cem real, fez, quando faz o voto, dá o dinheiro, é sinal que já recebeu a bênção, amém, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, os demais também, eu acho que são doces da casa, né? Se sintam abraçados por Jesus nesta noite, Deus abençoe as pessoas que vão acompanhar a transmissão, que estão acompanhando, também em nome de Jesus. Aleluia, tem um irmão ali que nos está visitando também, ali do lado, Deus abençoe, sempre está aqui conosco, vamos se colocar em pé, vamos dar um bem-vindo pentecostal para todo este povo, então se o Joel chegar, ele é o pregador, aleluia. Se eu escolher, irmãos, eu escolher o Ronael e o Valder, mas como escolheram eu, eu vou pregar o tema, não sei se o jovem vai gostar, é como fazer meu pai feliz, aleluia, e eu acho que a lenha vai quebrar aí, irmãos, amém, glória a Deus, irmãos, levanta a mão e diga, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus, só hoje, sempre vocês também. visitante, seja bem-vindo, uma beleza é um prazer, com Jesus nós estamos dizendo, que a igreja ama você, Deus te ama e eu te amo e assim, nós devemos viver, a vida só se e assim, nós devemos viver, a vida só se e eu te amo e assim, nós devemos viver, a vida só se e assim, nós devemos viver, a vida só se Glória a Deus Então aquele que nós tocarmos Serão abençoados Porque nós cantamos Que as nossas mãos Elas estão cheias das bênçãos do Senhor A irmã Kérita passa Para estar louvando o nome do Senhor E depois o Daniel O pequenininho passa para adorar O nome do Senhor também nesta noite E nós continuamos Adorando o nome Desde o pequenininho do irmão Jonas Que Deus abençoe Grandemente a sua vida E que você seja uma bênção Começa a meditar no tema Da palavra do pastor e já começa A imaginar como é que nós Podemos fazer os nossos pais Felizes, mas também Como os pais podem fazer Pastor, os seus filhos felizes Amém Você também quer que faça o Senhor? Amém Amém Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Dói Minha alma Chora Se tu sair Consolador 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 Ora em mim Sinto um vazio Sinto um vazio Quando eu sou Longe de ti Reforma o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem Viver Consolador 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 Não sai daqui Meu peito Meu peito Dói Minha alma Chora Sinto um vazio Consolador 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 Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem Viver Quando Minha alma Assim que eu sou Hostis Minha força Pra seguir Quando Meu coração Calou Hostis Em Deus eu sou O meu ajudador O meu consolo Minha Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma Chora Se tu sair Consolador Vai em mim Se for um vazio Como eu sou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti Meu Deus Traz a tua mente Para dentro da congregação E começa a pensar Começa a chamar a atenção Do que ele tem Amado Espírito Santo Para que ele possa te tocar Nesta noite Te revestir Com a presença Nele Nesta noite Amém 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 Qual foi a decepção Que fez você parar No meio do caminho No meio do caminho Qual foi o fracasso Que confiou com as forças Te deixando sós No caminho Qual foi a derrota Quem fez você desistir Na sua vida ainda Amém 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 Amando poderoso vai agir Amando poderoso vai agir Amando poderoso vai agir Amando poderoso vai agir Qual foi a demora Quem fez você desistir Da sua vida ainda Que arma o inimigo usou Vai destruir os teus sonhos E te deixou assim no chão Não desiste E te deixou E te deixou E te deixou Amando poderoso vai agir 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 A Mão do Poderoso vai agir A Mão do Poderoso vai agir Vai agir na sua vida Vai agir na tua família Mas você precisa se alegrar Na presença do querido e amado Espírito Santo Quero chamar a Kelly Para passar a estar adorando o nome do Senhor Nesta noite Logo após eu quero chamar o Michael Também qual estará louvando o nome do Senhor É um trabalho que eu analiso muito O trabalho de jovens Muitas vezes os pais Eles somente enviam os jovens E outros não tem nem tempo De preparar os jovens Para vir até o dia do trabalho E muitas vezes nós estamos sentados E nós não temos nem tempo De escutar os jovens Mas nós queremos que os jovens Trilhem o caminho que nós estamos trilhando Como e de que forma Aproveita o teu minuto Adore o nome deste Deus Todo-Poderoso A Mão do Poderoso está aqui E pode impactar a vida De todos esses jovens Adolescentes e das crianças E pode batizar com o Espírito Santo Que não tem alegria maior Obrigado 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 Andei sozinho, sem carinho e sem amor A solidão dentro do peito Sempre procurou o jeito de aumentar a minha dor Mas Jesus chegou a Deus E me estendeu a mão Tirou todos os sofrimentos E alegrou meu coração E nasceu dentro de mim Um amor que não tem fim Por isso eu canto da Deus Jesus mudou minha vida Me deu novo amanhecer Ele curou as feridas E o mundo me fez sofrer E hoje tão feliz eu sou Pois Jesus me transformou E me ensinou o que é viver E hoje tão feliz eu sou Pois Jesus me transformou E me ensinou o que é viver E me ensinou o que é viver Amém 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 Amém. 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 E a glória a Deus, Senhor Jesus, se encha o seu espírito. Espírito, vamos outra vez com toda a alegria da tua alma, Senhor Jesus, me encha do seu Espírito, aleluia, maravilhoso é sentir a presença do Senhor e a presença do querido e amado Espírito Santo, ela está tão pertinho de nós nesta noite, basta somente nós abrirmos o nosso coração e sentir a presença do Senhor, que ela é real em nossas vidas, quero chamar a irmã Débora para estar louvando o nome do Senhor nesta noite, logo após o Daniel ora pelos ofertantes e adora o Senhor com uma canção, e logo após o grupo de jovens com dois louvores e a presença do Senhor é real neste lugar, sobre todas as coisas o que deve guardar o jovem é o coração, então vamos guardar os jovens, vamos guardar o nosso coração, vamos guardar o nosso coração, vamos trazer ele para dentro da igreja, vamos elevar a nossa alma em adoração ao nome do Senhor, um momento especial dentro da casa do Senhor, quero que vocês se envolvam na adoração, glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Abraça o coração nesta noite, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, ele tem os melhores planos para ti, porque ele te ama, muitas vezes pode não parecer, mas ele tem o melhor guardado para ti, aquieta teu coração e espera nele que no teu conserto tudo dará certo. Me perdoe quando te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando insisti, me perdoe quando não calei, me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei, teu silêncio falando pra mim, teu silêncio falando pra mim, teu silêncio falando pra mim, que não sabes o que eu não sei, eu prometo o Senhor me esforçar, que decido em te confiar, e pedido o Senhor me conhece, bem melhor do que eu. Eu sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos, tu me dissestes que todo trabalho é só teu, é somente teu, é somente teu, descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Então Deus vem e te diz assim Eu conheço o teu coração e o teu nome escrevo em minhas mãos, de você não esqueço jamais, é você quem às vezes se vai. Não suporto ver você chorar, me levanto ao ver você babar, mesmo que fique sem entender, eu sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te digo ao meu perdão, vejo que alegre esse teu coração e coloco um sorriso no rosto de quem é campeão. Não suporto ver você babar, mesmo que fique sem entender, eu sempre tenho o melhor pra você. E pra você sim, eu tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você Pra te proteger e explodir Sempre dizendo Estou aqui com você Eu sou falho Mas meu Deus te amo E eu me refusie Aos teus planos Não me disseste Que todo trabalho És o teu És o bem de Deus Eu descanso Em tuas promessas E em teus braços Oh Deus Te amo És tudo o que eu preciso Senhor Você é o teu amigo Te amo Te amo Aleluia Você viu o quanto Jesus se ama O quanto você é especial para Ele Nós somos todos falhos Mas o Senhor nos ama tanto Que nos deu uma nova oportunidade Para que estivéssemos aqui E nos sentíssemos abraçados Por Ele nesta noite Amém Amém Quero saudar a todos que eu possuo Amém Amém Ouvido a todos Por de pé Por gentileza Vamos orar para Deus Abençoar Nossa vida financeira A palavra de Deus diz Buscai o meu reino E a sua justiça E as demais coisas Vos acrescentarei A palavra do Senhor Deus também diz Que passa o céu e passa a terra Mas a palavra do Senhor de Deus Não passará E a palavra de Deus diz Que aquele que dizima Ele repreende o demorador da sua vida Amém Então vamos orar Senhor Deus e Eterno Pai Abençoa a todos nós que estamos aqui Abençoa aquele que dizima Ao Pai da Glória Pois esse sim está cumprindo Aquilo que o Senhor diz Ó Deus e Eterno Pai Repreenda o olho de inveja Toda a inveja Deus e Eterno Pai Que está na vida dos jovens Que os jovens Deus e Eterno Pai Venham fazer uma boa faculdade Venham ter uma vida próxima Que eles venham querer ser próximos Ao Pai da Glória Para trabalhar na igreja Para abençoar o seu reino Ó Deus Eterno Pai Venha estar conosco O Senhor Jesus Cristo Nessa noite E decorrer desse mundo Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Tens meu coração para pousar Faz em mim moradas permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima Libera o tentador pra chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me a ter chegado Fica, Senhor, de assim mais tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim moradas permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Viva, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim moradas permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Aleluia Aleluia Jovens, pode passar Olha, muitos talentos renascentos por aí E vai ser benção do Senhor Que Deus abençoe a vida de todos os nossos jovens e adolescentes Irmão Ronael pode logo após estar ministrando a palavra, tá bom? E logo após o pastor assume Que Deus abençoe a todos que ensaiaram Se dedicaram durante esta semana Para apresentar o seu melhor na casa do Senhor A presença do Senhor é real neste lugar E que possa impactar a vida de cada um de vocês E que vocês possam andar na palavra do Senhor No caminho do Senhor E a alegria do Senhor irá trabalhar cada dia mais nas vossas vidas Deus abençoe de uma forma sobrenatural Aleluia 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 Deus maravilhoso Aleluia 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 Quem é o homem que tem o poder De andar sob o mar E ele que pode fazer Mas se calar No momento em que a tempestade ia te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Fui a nuvem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Contra o lado com os pés e churros puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai encobar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas maras mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas maras com passares não vão te afogar Faça quando Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o rino de vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai encobar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas maras mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas maras com passares não vão te afogar Faça quando Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o rino de vitória Do outro lado cantou 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 Tua palavra trouxe salvação O discernimento, imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue adentrar Pai, dei nos meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Minha fé eu consentei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Meu público é de campeão Rei do Rei Na palavra estou de pé Na palavra eu levo a fé O dia mal Senhor te adorei Te busquei Quando lhe refése o senso Tua arma dura o rei E com muita precisão O homem defende Tua arma dura o rei Tua arma dura o rei E com muita precisão Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Minha fé eu consentei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Meu público é de campeão Rei dos Reis Na palavra estou de pé Na batalha eu levo a fé O dia mal Senhor te adorei Te busquei Quando lhe refése o seis Tua arma dura o rei E com muita precisão O homem defende Cada que Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coração da justiça no meu coração A coração da justiça no meu coração O rei dos pés A preparação O rei do rei Eu já tenho direção Esparca a escudo Estou pronto pra alugar Beleza A carne Não posso março lá A porta do inferno Nunca prevalecerá Vou trair Ele que não vai demorar Rei dos Reis Na palavra estou de pé E na palavra eu levo a fé O dia mal Senhor te adorei Te busquei Quando lhe refése o seis Tua arma dura os rei E com muita precisão Ouo Me defendi Me defendi Me dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu levo a fé O dia mal Senhor te adorei Te busquei, quando lhe refezes os seis, tua arma dura os rei E com muita precisão, vou me defender e atarei Pai, Deus, aleluia Quero saudar a todos novamente com a tua senhora, amém? Amém Convida a todos, põe de perto a gentileza Abra a sua bíblia com o livro de João, no capítulo 10 e no versículo 10 João 10 e 10 Esperamos em Mocha, o nome do Senhor É uma palavra bem conhecida, mas Deus fala assim Esperamos em Mocha, amém? Vamos orar ao Pai Nosso então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade Assim na terra e como no céu O Pai Nosso de cada dia, nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém? O ladrão vem somente para roubar e matar Destruir e vim para que tenha E eu vim para que tenha vida E tenham em abundância Aqui Jesus está falando sobre o bom pastor Pode ver que Jesus, no primeiro capítulo, ele fala bom pastor Mas aqui diz que o bom não entendeu o que Jesus quis dizer E Jesus repetiu dizendo Eu sou a porta das ovelhas O bom não entendeu, mas Jesus quis dizer Eu sou a porta das ovelhas Quem vim depois de mim é Adão e Salte a dois Mas as ovelhas não escutam Ele disse, ainda mais, eu sou a porta Quem vem a mim tem refúgio, tem pastagem Mas o Adão vem para matar e destruir E roubar Eu fiquei perguntando, porque Jesus não disse que é a Satanás Mas aqui Jesus disse, vem cá, o Adão vem para roubar Destruir e matar Mas também faz do mercenário Que é um ovo disfarçadinho Que vem cá, o Adão odeia, mas vem o ovo e rebata O que Jesus quis dizer aqui? Ele é o bom pastor Mas Satanás também pode roubar o que é nosso Vocês não acham que Satanás não rouba E rouba assim E rouba até a paz que você tem Não é só a paz que rouba E rouba em guia E rouba a salvação da tua alma Até a tua boa Que pode ganhar no céu Então aqui Jesus está dizendo, vem cá Olha, o Adão que é Satanás Ele não vem para vincar Ele vem para pegar mesmo E se puder Servar a nossa vida Se puder levar a nossa vida É bom para ele, porque aí vai tormentar A nossa alma E está aqui Quem Jesus é? O bom pastor Ele pode dar o que Satanás roubou Aleluia Aleluia Amém, Jesus Porque ele é o pastor Porque diz que tem refúgio Quem vem a ele Amém Amém Porque ele deu a vida Tu acha que o ser humano E a vida pode ser humano? Talvez Ia deixar ele para o inferno Mas Jesus foi apontado Jesus deu a vida Sabendo como é que é o seu humano É, meu Deus Sabendo Como é que é a gente É, meu Deus Mas ele deu E mostrou que ele é bom pastor mesmo Aleluia Ele não sabe quando ele diz que é bom pastor Ele mostrou em atitudes Aleluia Ele mostrou na morte de quem é bom pastor Então a gente tem o bom pastor Mas também tem Satanás que vem roubar Que é nosso E você pode não deixar Mas se você não deixar tem que esconder No codirígio do bom pastor Aleluia Para você ter as tuas coisas Porque se tu tem paz Não deixa tua paz ir embora Satanás pegar tua paz Amém Deixa tua paz Martendo com um bom pastor Ok? E aí pode guardar tua paz Partiu Essa fala Aleluia Graças a Deus Irmãos Aleluia Estamos felizes então Pela presença Do Espírito de Deus Na casa Aleluia Aleluia Glória a Deus Pela presença Do Espírito de Deus Vimos Vimos o Ronael Então com a sua palavra E nesta noite Deus vai falar O teu coração Pensei qual a palavra Que nós íamos Ler Para Dar uma Direção A nossa mensagem Escolhi o Efésio 6 Carta de Éfeso 6 É que é bem conhecida Dos irmãos Pensei em Leuês do 28 Mas eu vou ficar com o Efésio 6 Carta ao povo de Éfeso Vocês que estão nos acompanhando Pelo Face E aí se sintam abraçados O Márcio está na transmissão Que Deus abençoe todos os que estão Acompanhando o trabalho também Nos peça mais uma responsabilidade Por vocês estarem nos assistindo Também neste momento Acredito que o Espírito de Deus Vai impactar a igreja Estamos com a igreja Cheia Não é irmão Luê? Todas as cadeiras estão cheias E está uma maravilha Sinal que Deus está na casa Eu acho que o próximo trabalho De jovem Vamos trazer os pais Para cantar com os jovens Vamos convidar os pais Para vir cantar com os jovens E acompanhar o trabalho Que está sendo feito Amém Então vamos pregar o tema Quão difícil é fazer um pai feliz Marquinhos diz que também é difícil A do pai fazer um filho feliz E eu concordo plenamente Que cada um fazendo a sua parte Fica mais fácil Mas como hoje é o trabalho dos jovens Eu quero conscientizá-los Eu quero conscientizá-los Que eles têm um desafio Em lutar para os seus pais Serem felizes Eu já disse há muito tempo Que deveria ter escola dominical Para os pais aprender a criar os filhos Como tem uma escola dominical Para as crianças A ensinar A ensinar As crianças Deveriam ter uma escola dominical Para ensinar os pais Como criar um filho Como ensinar Como acompanhar a vida do seu filho Mas nós vimos Tanto nas quinta-feira Para resgatar Esse sentimento De adoração Na nossa igreja Mas está tão difícil Que parece que Agora as igrejas estão com o ar condicionado E o vento desce Em vez de dar vontade Da glória Da pressão de boca Da vontade de dormir Aleluia Menos De adorar A Deus Acharam Digam Amém É Vamos fazer um coral Então você que achou Vós Sede Poder Ou Para O mandamento Com promessa Para Amém Aleluia Por que tudo isso? Para que Teva bem E viva Muito tempo Sobre a terra Poderia dizer Mas eu não tenho pai Ou eu não tenho mãe Mas Quem sabe Por exemplo Aqui A Guete Ali tem a avó Dela Que faz papel De pai Que faz papel De mãe Né Então Seria o pai E a mãe Dela Estaria Ali também Fazendo este papel Esse livro E essa carta De Éfeso Que o apóstolo Paulo mandou Para a igreja É tão completa É que no quarto Ela lhe vai tratar Também Para os pais Não irritar os filhos Né E se nós Ler os cinco Nós vai falar Sobre os funcionários E o servo Como obedecer a seus patrões E no nove Dos seis E nove Vai tratar Como os patrão Os empresários Deveriam Deveriam Tratar Seus funcionários Então É um livro Do primeiro Até o nove Completo Aconselhamento Para filho Para pai Para empregado E para patrão É como um livro Que tem para todos Mas nós Hoje vivemos Um momento Que nós queremos Falar com os Adolescentes Com os jovens E com as crianças Porque hoje Pularam As crianças As crianças Já querem ser adolescentes E os adolescentes Já querem ser jovens Trocaram de fase Antes do tempo Como se diz O português Estão se achando Importante Tão importante Que se acham Que quase já são Chefe Da casa dos pais Parece que lá Quem manda é eles Lá eles estão Te dando regra Né Muitas vezes Manda os pais Parar É Mas não parar Hoje Os pais Que estão Parando Para escutar Os filhos Se metem Na conversa Dos pais E nas vezes O pai está conversando E ele diz Não é assim Não Não é assim Está dizendo Aqui na casa Quem sabe Sou eu Eu é que sei O senhor não sabe Nada É E ainda Às vezes Tem apoio De alguém E diz Você está certo Não Você está errada Você está errado Você como cristão Você como Que quer ser servo De Deus Você jovem Você adolescente Você não tem Que seguir A tua colega Ná no colégio Tem jovem Que nem trabalha Trabalha Irmão Você quer ser jovem Nem adolescente Tu é Muito menos jovem 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 Só começaram a contar Acima dos vinte E você tem a Bíblia Não é assim Luiz Agora os adolescentes As crianças Da igreja Querem ser jovem Nem trabalham ainda Já querem ser jovem Patem no peito Querem se matar E dizem que são jovens Nem adolescente Tu é Muito menos jovem Jovem A meu próprio Pedecer a Bíblia Como você faz parte Nesta igreja Tu tem compromisso No pedecer a Bíblia E se submissão ao pastor Esta é a tua responsabilidade A Bíblia E a autoridade Eclesiástica da igreja É o teu dever De obedecer Agora nós vivemos Uma geração De adolescente Que se batiza Com doce ano É Tomou santa ceia E andou no grupo Dos adolescentes Bate no peito E diz que é jovem E diz que é cristão Uma parte dele Já receberam O Espírito de Deus Outros já falam Língua Mas não obedecem Ninguém mais Não obedecem Mais o pai Não obedecem A mãe Não obedecem A Bíblia E não obedecem A igreja Eu não disse que o pau Ia quebrar Olha se alguém Está dando glória Nem ai Estão dizendo Mas não é para dizer Ai nem da glória Eu só quero que vocês Mudem Só o que eu quero Você que Nem adolescente é E está se considerando Jovem É porque você Não lê a Bíblia E nem obedece A palavra de Deus Aleluia Nós vamos ver Esaú Esaú e Jacó Às vezes eles Coitado de Esaú No 28 Deixando Pobre de Esaú Jacó tomou A bênção dele Pelo prato de guisado Se aproveitou Da fraqueza dele É Ele sabendo Conhecia o costume Aleluia Que a bênção Era para o primogênito Mas ele não obedeceu As escrituras Porque esta bênção Ele não deveria trocar Por nada Nem pelo rebanho De cabrinho de ovelha Ele não deveria Trocar essa bênção Mas ele foi Tão Descuidadoso Para não dizer Outra palavra Que trocou Pelo prato De comida E ele era Crente em Esaú Era crente Leu 28 Você que é crente O pai dele Dizia Tu não casa Com as canadénia Dizia Não namora Esse povo Não quero Que tu namore O povo E ele era Tão ordinário Tão rebelde Esaú Que ele diz Não namora Com quem eu quero Eu me governo É Mas se tu lê A história dele Ninguém quer ser Saúl Se pedir Para o jovem Dizendo que Eu sou Saúl Não O que ele fez De errado Vendeu o ministério Dele E namorou Com quem o pai Não queria Que namorasse É E ele era crente Mas aqui Não vou me encontrar Alguém Que era Jacó Ele disse Não vou obedecer O conselho Do meu pai Vou namorar Vai casar Com quem Vai fazer Meu pai Feliz Leva-se Nemacia E por isso Que entrou Paulo Aqui no Acho 6 Dizendo Honra Teu pai Para que Teva bem Está dizendo Teu alegria Para o teu pai Para que você Possa Se dar bem Quantas Pessoas Que não honraram O pai E vive Uma vida Que é um Desastre Arrependido Pelo casamento Abolecido Triste Angustiado E diz Não sei Por que eu estou Sofrendo Não sei Por que eu estou Passando dificuldade E eu quero Dizer Para você Que você Está mentindo Para você Mesmo Tu não Está mentindo Para os outros Você está mentindo Para você Mesmo Você sabe Por que está Passando dificuldade Você sabe Por que está Sofrendo Você está Sofrendo Passando dificuldade Porque tu Não obedeceu A palavra De Deus Só por isso Só por isso Não desobedeceu Não obedeceu Conselho De ninguém Não pediu Conselho De ninguém Não aceitou Conselho De ninguém Achou Que você Com 12 13 14 15 Anos Sabia tudo Era um inteligente Quando chega Com 18 Irmãos Mesmo Sendo cristãos Naquel Estufa o peito Aleluia Que esse macho Lá na casa do pai Quer mandar É Mas sempre Está lá Empinturado Jantando Comendo E pedindo as coisas Tu não é nada Tu é um frouxo Tu é um mole Aleluia Viu como Não dá glória Enquanto vão Trabalhar Que pega o primeiro Pagamento Diz agora Esse dinheiro É meu Vai pagar As flaudas Que tu gastou Lá atrás Vai pagar As mamadeiras Que fizeram Para você Os calçados E as roupas Que te compraram 18 anos Vai acertar A dívida Velha Lá atrás Vai Fazer um acerto Você que não Te murmura Ainda quando o pai Pede para tomar banho Mais rápido Meia hora No chuveiro Ligado E acha que Dá certo Ainda É Não sei como Tu honra Teu pai E a tua mãe O que Que tu podia Fazer Para o teu pai E a tua mãe Pelo menos Ser feliz Não sentir tristeza E nem vergonha De você Tem pai Que tem vergonha Do filho Que tem Tem pai Que tem tristeza Pelo filho Que tem E ainda Diz que é cristão Diz que obedece A bíblia E se perguntar Diz que é ser cantora Da igreja Oh eu quero gravar Um cd Quero sair Viajar Sim tu vai viajar Do centro Para casa De casa Para o centro De casa Para o centro E centro Para casa E se você Continuar assim Tu vai casar logo E nem de casa Vai sair Vai lavar roupa Vai vir para casa Vai fazer comida Vai receber visita É E vai trabalhar Vai trabalhar Nem por centro Vai poder ir Aí tu vai ver o que Porque não obedece a bíblia Tu ama o exaúdo A vida Tu não obedece Conselho de pai Nem de mãe Nem de pastor Nem de pastor E nem de ninguém Nem de bíblia E nem de ninguém E não adianta Ficar bravo comigo Não adianta Porque eu estou falando A verdade A verdade prevalece Sempre A verdade vai ser hoje A verdade vai ser amanhã E vai ser sempre Eu quero te ajudar E você que é mãe Que alegria Fora do arraial Vocês iam E eu não prego Teu pai Para comprar uma merenda Para comprar uma merenda Trabalhando com fome E com sede Para ajeitar Ver se vai dar certo Qual é os pais Que estão aí Que estão aí Que já trabalharam com fome Levanta a mão Quero ver Mas em casa Lutando Lutando Porque eu tenho o desafio De criar minha filha Fazer o melhor Por ela Mas ela tem A obrigação também De me respeitar E lutar Para que ela possa Me dar felicidade Também No dia de amanhã Eu quero que você Que você que é jovem Que você nem adolescente é Pergunte para você Se você não está Dando tristeza Para o teu pai E quando o pai Dá um tapa Ou dá um destradão Tem a cara de pau De dizer que vai embora ainda Que vai pedir Para morar com fulano E que o Beltrano Você acha Que as pessoas Vão ter querer Que o pai A tua mãe Já estão até aqui Com você Tu acha Que a tua irmã Teu cunhado Tua cunhada Tua avó Vai ter querer Tu está enganado Eu queria que eu tivesse Um neto De uns 13 anos Que tentasse Com a minha filha E fosse lá Pedir lugar para mim Eu só queria Para me ver O destradão Que eu ia dar Tivesse um cachorro Que iria largar atrás Fazer correr Na dela casa ainda Você que tem neto Que e os teus filhos Vão lá reclamar Para você Você que é Votou uma vergonha Não aceita Reclamação Do teus neto Para você Aleluia Porque eles Foram reclamar lá É porque eles São os rebeldes Sem juízo E muito menos Caráter Não tem Porque senão Não ia lá E a avó Diz Não pode vir Morar com a avó Nada de morar com a avó Tem pai Tem mãe Vai lá se humilhar Para eles O que o senhor Disse pagar Vai lá se humilhar Para tua senhora Pode voltar Se humilhar Não é meu plano Vai se humilhar Para tua senhora Aleluia Pare Vou parar de falar Se você não mudou Até agora Não adianta eu pregar Mais Que tu não vai Quanto mais eu pregar Mais com raiva de mim Tu vai ficar Mas quem sabe Tu vai chegar em casa E vai deitar na cama Aí tu ora Ora e diz Eu não aguento mais Aquele pastor Aquele pastor Eu não aguento mais ele Aí quem sabe Deus te dá um pastor Que nem você Porque o povo tem Um pastor que merece Aleluia Igualzinho você De teu jeito Gosta de namorar escondido Gosta de face Gosta de desobedecer pai Desobedecer mãe Aleluia Amém 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 O que tu vai fazer Para Fazer teu pai feliz Você que dá um presente Dia dos pais E olha Eu acho mais engraçado Aquele que é criado Por padrasto ainda Eu vim pensando Devia amar muito mais O padrasto O padrasto está trabalhando Para criar um filho Que nem dele é Tendo comida Apagando luz Carregando carro Devia amar muito mais O padrasto Muito mais A madrasta E Ó A mais Porque está criando Um filho Que não é dele Que não é dela E você diz Ai minha madrasta Não gosta de mim Mas você gosta dela Ai meu padrasto Não gosta de mim Mas você gosta dele Você respeita ele Você obedece ele Você ama Como é que tu quer Se amado Se tu não ama Como é que tu quer Respeita Se tu não respeita O que tu podia fazer Para amar seu padrasto Essa madrasta O que tu poderia fazer Para ajudar Esta pessoa Tu é o Isaú Namora quem quer Fica com quem quer Vai para onde quer E ainda acha Que está certo Eu sei Que tu está dizendo Pastor está certo Como estão dizendo É uma verdade E o senhor Levi Está lá no banco Pensando Isso é tudo verdade Né senhor Levi Aleluias Aleluias E é tudo verdade Mas eu quero fazer Uma pílula E quero orar Por alguém Que quer fazer Alguma coisa Para o pai e a mãe Ser feliz Se levantem Vem aqui Eu vou orar Para você Aleluia 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 Pergunte para que Ele estava Para que ele Pudesse fazer Algumas coisas Diferentes Não fazia Tu não é Quando eu exortei Tu achas Que eu estava Certo Ou errada Aleluia 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 Vocês tem oportunidade Ainda Vocês viram Não tem ninguém Que quer oração Mas está bom Então vocês Orem por mim Tá Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus 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 E eu vou orar Pai Me ajuda Eu fazer Meu pai Feliz Meu pai Já está Idoso Com 70 anos Eu quero orar Para o meu pai Não ter mágoa De mim Que o meu pai Nunca tenha mágoa De mim Nesta caminhada Me ajuda Deus Seu exemplo De filho Até o final Que eu posso honrá-lo E respeitar Se a juventude Ouviu a palavra Mas nem o meio Para a frente De Deus Me ajuda Meu pai querido Eu continuar Preguindo a palavra Nem que seja Que nem Jeremias E Ezequiel E me dá graça Para permanecer Fiel Até o fim Eu te peço Deus O abençoa Os pais Que aqui estão Que já foram Decepcionados Pelos filhos Já estão De cicatrizados Com mágoa No coração Já carregam Cicatrizes De tantas coisas Erradas Que os filhos Fizeram E eu quero Abençoar todos Em nome De Jesus Amém